Marcelo, sou vocalista, sou produtor de eventos também, e outras merda aí. Pô, macarrão, batera, é isso aí. Sou Juninho Mendes, baixo. Lucas Rodrigues, guitarrista. Rodrigo Fernandes, guitarrista. Em 1999 eu tinha uma guitarra velha, mais de 10, o Anselmo Teixeira era baterista. Aí também gostou da ideia, e aí o que vamos fazer? E aí arrumamos um baixista, que era o Marinho, e aconteceu, cara. Aí no final ele falou, que porra vai ser isso aí? Qual o nome? Como a gente fazia várias festas, negócio de cara de porco, isso aí virou tipo uma sociedade, e virou cara de porco. Pronto, cara de porco também. Cara de porco, onde o pessoal reunia a galera, tinha uma, por dizer, de uma parede de frente, dizendo, tinha uma cara do porco ali, dizendo, olha a cara de quem joga lixo aqui. Então, tinha futebol, tinha pagode, tinha tudo ali, o pessoal, quando ia marcar o local de confraternização, a pessoa perguntava, onde vai ser o evento? A pessoa falava, pô, lá no carro de porco, que tinha um muro que ela referência. Então, o som foi evoluindo, a galera é muito, assim, mais ligada ao punk, ao hardcore, e ao longo do tempo foi evoluindo, e foi acrescentando junto com os novos integrantes, mais pro metal, a linha um pouco mais aproximada do metal. Não saindo punk. Não saindo punk, e com as letras ácidas, né, que não pode faltar, no cara de porco. Então, a pandemia, cara, tirando, assim, foi muito complicada pra todos, né, muitas pessoas morreram, né, foi difícil, ele tá sendo difícil, né, mas, assim, tirando esse lado, né, complicado que foi pra muita gente, ainda tá sendo, assim, a banda, nessa época, assim, nessa, nessa andança que tá acontecendo, cara, a gente produziu muito, a gente correu atrás, a gente começou a fazer muita coisa que a gente não fazia antes, porque a gente era um bando de irresponsáveis, a gente não tinha aquela coisa de ter aquela consciência de você cuida disso, a gente cuida daquilo, vamos cuidar do marketing, vamos procurar, vamos gravar disco novo, vamos fazer, vamos juntar a galera, a gente não tinha aquela coisa. A gente sempre foi unido, a banda sempre foi unida, sempre foi amigo, né, à toa que a banda já dura 22 anos até hoje. Então, tirando, né, essas, essa situação que aconteceu, né, e ainda acontece, né, com o povo aí, né, tá difícil, então, cara, por cara de pouco, foi muito produtivo, muito produtivo, cara, a gente conseguiu fechar o nosso disco, né, que a gente vai gravar, agora já tá gravando, né, a gente vai entrar na fase de guitarra agora, que a gente tá nessa fase, o Marcelo vai fechar os vocais mais na frente, então a gente conseguiu reorganizar tudo, porque a gente não fez 22 anos. Bom, em relação à experiência de tocar uma banda autoral, pra mim é bem diferente, porque eu já toquei muitas bandas covers, e até hoje, quando eu fico perguntando muita coisa, o pessoal deve até ficar meio bolado, porque eu pergunto, pô, como é que vai ser isso? Pô, isso aqui tá diferente, aí o pessoal fala, calma, é assim mesmo, é assim mesmo. É uma experiência, pra mim, ótima experiência e muita novidade, muita novidade. Bom, em relação às músicas novas, bom, já foram gravados o baixo e a bateria. Bom, agora, exatamente, especificamente na semana que vem, dia 27, tanto eu como o Lucas, a gente estávamos indo até a Volta Redonda, lá no estúdio do nosso produtor, Rodrigo James, pra poder gravar a parte das guitarras. Bom, o nome do novo disco é Músicas Santas para Demônios. Bom, e a perspectiva sobre essa gravação, como o resultado que a gente tá esperando, pô, está sendo muito boa. Tipo assim, como eu, primeira vez, assim, gravando de primeira viagem, gravando de primeira viagem, eu, é muita novidade pra mim. Bom, mas pelo que, tanto os trabalhos anteriores, a forma como o disco saiu, bom, esse disco vai sair muito, muito bom, e vai dar um susto no pessoal, porque quem tá acostumado com o cara de porco vai ver um, uma pegada meio diferente. É, vai ser meio que uma transição, mas sem perder a essência. Mas não fiquem preocupados, porque a banda não vai mudar, e a gente vai continuar trabalhando nessa mesma pegada. É, vocês podem esperar como um dos melhores álbuns da banda, e isso eu posso afirmar conjuntamente com o restante da banda. Vai estar disponível em todas as plataformas digitais, a divulgação vai estar em massa, em fotos, vídeos, shows, divulgação. O álbum físico que vai vir também, vai ser muito importante pra gente estar caracterizado esse álbum como forma física, vai vir uma importância muito grande pra gente, porque a gente quer ter esse disco como uma referência, uma referência pontual da banda, e que muita gente também gosta de ter um CD físico, ter aquele apego, um autógrafo da banda também, possivelmente, né, e tá aí destacado entre os outros discos também da banda, que a gente não pode deixar pra trás, assim, que foi uma referência muito forte pra todos nós estar aqui hoje em dia. Bom, estão sendo gravadas entre sete a seis músicas, tá, e estão vindo numa pegada muito diferente dos CD's anteriores, sempre procurando renovar o estilo musical ali da banda, sem perder a essência, o que é? As letras ácidas e a seriedade da banda, que sempre foi ali formada ali no Marcelo, sempre trouxe isso pra gente, a seriedade da banda ali, dentro do formato musical que a gente pode estar trazendo e agregar valores à banda. É isso que a gente tá procurando manter. Esse aí é o álbum do Cario de Pouco. Tomara que vocês gostem. Gostem, né? É um trabalho totalmente diferente. É um inusitado. Talvez, talvez, eu não vejo uma banda hoje no cenário nacional que faça isso, que faça um trabalho, assim, parecido com o nosso. Aliás, nunca vi nenhuma banda hoje, no cenário nacional que seja igual o cara de corpo. E eu acho que talvez faça o diferencial dentro do cenário. Agora, vamos lá. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.